Papi-ba-qui-gra-fo Papi-gra-fo Papi-ba-pa-pi-ba-qui-gra-fo Gente, fala essa palavra aqui, que vai aparecer aqui, que eu vou colocar Papi-ba-qui-gra-fo A gente gravou outro vídeo Não sei se já saiu, mas deve ter saído O do... Viralizou o clipe e no finalzinho tem essa palavra E ela tá ressoando na minha cabeça Papi-ba-qui-gra-fo 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 Papi-gra-qui-gra-fo Enfim, o que importa É outro vídeo que a gente vai assistir agora É que a gente vai ver o passarinho Do Demo, do Aede Quase nos levou Para uma melhor Qual foi né passarinho, tá tirando Vacilão, vacilão, vacilão De qual canal que é? É do... Do... Boa garota Errou É do Ícaro É do Ícaro, toma lá da cá É Então vamos nessa Passarinho do Aede Quase nos levou para uma melhor Do... Icaro Play Ó aquele negócio amarelo lá embaixo Icaro, queria saber o que que é aqui Aí que ele tava na rola ver rosa Ah, tipo um azarinho Não, vamos ver vocês vovazinhos Vá lá, meu Deus Eu tô indo já O menino nem pensou, doido Vá lá, meu Deus Se liga, se liga, se liga Ele tá indo na abelha Bora matar a baleia Não, mano, tadinho Bora matar a cipó Meu Deus Eita, cadê a nossa casa Bora achar a nossa casa Ah, ali tá aqui pra frente Tá aqui pra frente Que que te deu Aquele vídeo foi com um vagiloso Sai, muito tipo um canto ali Ó, pra entrar, ó Onde que tu tá? Onde que tu tá? Aqui, aqui, ó Aqui, ó Tá me vendo? Tá me vendo? Aham, oi mesmo E tem um canguru lá Que? Tem um canguru Ah, é mesmo Tô vendo Mas vamos guardar as coisas Vamos guardar as coisas Se desse pra transformar um pouco Tipo, num... Num item assim Pra só usar só quando quisesse Eita, pô, bicho, tá doido? Será que ele foi parado? Estacionado Vai estacionar o porco agora também? A gente tem que ter uma área de estacionamento É só a gente tampar uma área E bota aqui, ó Estacionamento aqui Vai ser no quarto mistério, ó Aqui, ó Bem aqui, ó Chega mais aqui, ó Olha, tá vendo? Tem que ter utilidade Tem que ter utilidade esse quarto Vocês que não sabem o qual é o tempo Não, esse aqui Só deixa aqui por enquanto, amor Só deixa aqui, ó Deixa o teu aí, deixa o teu aí Mas eu vou deixar aqui fora É pra diferenciar os dois Ah, tá, beleza Era mostrar só um name tagzinho, né? É, sim, sim Ó, a nuvem dourada só dá pra fazer o paraquedas, aparentemente Eu vou fazer dois paraquedas Qual o número do TV? Isso aqui já era pra ter vindo com a gente Aí, ó Olha aqui, olha aqui Vai lá, vai lá, vai lá Aí tu faz... Ah, pra não levar hit, né? Ah, mas a gente... O ruim dele é que ele, tipo, é só pra planar Ele não voa que nem um pouco Agora, esse bagulho aqui Eu não quero saber pra que serve Esse Pink Air Cloud Ah, é, deixa eu ver o que que é porra É essa Pink Air Cloud aqui no alvo que eu falo Pô, se liga, Ícaro Se liga, Ícaro Cadê, o quê? Vem cá, peraí, peraí Ai, meu Deus Tá com outros coração Peraí, Ícaro Peraí, Ícaro Eu tô com todos, mas... Sobe lá em cima Toma Não, mas tá mexendo de qualquer jeito Eu tenho que ficar com fome, peraí Me bate aqui É, mas eu quero testar mais de bater, vai É, mas eu quero testar mais de bater, vai Que cura? Vai ser com isso aqui, beleza Pode ser Ué, tá tentando se cura Tu quase me matou real Eu tô com três coração, mano É, parece cura Nossa Cura mesmo? Não, 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 tu tá com fome já? Não, não tô Deixa eu ficar correndo e pulando, vai Já já eu vou ficar com fome Tu não tá com nenhuma fome, não é possível Não, mano, eu não tô com nenhuma fome É, é... Não, não, agora tu vai me matar Calma, calma, calma Não tô com fome Pronto, tô com uma fome, tô com uma fome, pronto Tô com uma fome Vai lá, vai lá Cadê? Peraí, deixa eu te deixar... Eu falei que eu tava morrendo Se quiser eu vou lá pra fora pra tu ver meu nome Ahhhh Não, relaxa Ah, não, sai Tem mozinha, mano Mas fica lá fora de qualquer forma Aqui, ó Tô indo, tô vendo aqui, ó Eita, ah, funciona aqui também? Funciona Mano, que da... Nossa, isso, 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 eu achei da hora Bora, bora pro Nether com esses porcos, doido Bora Vou fazer a sessão aqui do... Mas não é, né? Ih, cara, ele fechadou O teu vai ficar desse lado ali É, mas como é que eu pego ele aí também, né, meu filho? É verdade Ô, cor linda Ô, meu Deus Depois a gente vê um jeito mais fácil Só por enquanto que a gente não tem name tag Tu quer ir lá naquele buraco lá? Bora, bora, bora com os porcos Mas sem os porcos Mas me dá os itens, né? Eu tô precisando comida Não, bora sem os porcos, bora sem os porcos Tá, e a nuvem? Dá os itens E a nuvem vai lá testar, caramba Aí, 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 aí Dá as comidas que é o principal E a nuvem? Tô precisando Ah, não, velho Isso aqui que é o teu E a nuvem? Oxi Ah, ele gasta, ele gasta Ei, não gastei esse bicho assim, não, velho Bora lá, bora lá Tô precisando do paraquedas, viu? Não, tô com paraquedas Não, eu tô com paraquedas Você não falou que é um ferro da nuvem Era por aqui, né? Era ali pra baixo Ó, outra cor Tu bicho já tá com aqui, Icaro Tá aqui, tá aqui Ó, esse é raro É o Shine, é o Shine E pior que eles dão, eles dão outro tipo de coisa mesmo Outro tipo de ovo Porque tem outros ovos lá Bora da parede Boa Agora a gente tem que achar onde é que era, mano Ó, mas vem aqui, vem aqui Era pra cá, era pra cá Ok, ok Eu só quero ver o que é isso daqui de qualquer jeito Ok, ok Eita, escorrega Escorrega? Nossa, que legal Ah, velho Nem quero ir, não Ó, tem outro de otaku aqui, Icaro Que diabo é isso, doido Tu tem aquele... Tu tem que ter Ambrósio aí? Tu tem? Não Ah, tem um Eu tenho literalmente um só Eu vou quebrar os negócios aqui pra fazer Me dá aí, o teu O que tu tem? Toma Marquei no drop Ó O que foi, maluco? Minério Uh, meu chapo Olha É Ambrósio Que bosta Eita, tem um bicho atacando ali, viu, Simon Tá jogando flash Tem um esqueleto ali, sim É o Simon aí, tá no meio Esqueleto? Aham É o bicho É o bicho Ai, ele me deixou Oxi Ai, ai, ai Eu tô vendo alucinações Ué Não, ele tá me infectando É sério, me ajuda Me ajuda O que que eu faço? Eu não sei, velho Ai, eu vou cair, eu não... Mano, 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 mano Ixi, escorrego o amarelo Ah, não, velho Ele voltou Ah, ele tá me jogando Eu tô comandando contra a minha vantagem Caramba, que agulhinha Eu vou botar pra ele Eu vou botar pra ele Ai, filho da minha Ai Tu perdi o controle do teu corpo Caraca Bora matar ele Bora matar ele Que louco Agora que eu vi Matou nem a pau, eu quase caí Matei esse, porra Boa Ai, velho, que susto da porra Tu tá com uma flecha na cabeça É, tu tá com uma flecha na cabeça, velho Duas Meu Deus É porque eu pensei que ele era um moa Eu não queria matar ele Ah, tá Pera, será que é com... Ah, é com... É com... É com um pá que quebra isso aí Como ele tava no escuro, doido Eu achava que, tipo... Eu achava que ele não... Que não era ele, sabe? Eu via ele, mas eu não achava que era ele Aí ele falou, vai lá, vai lá Vê se é o esqueleto mesmo Aí eu fui ver, assim Aí eu vi, mano, que as flechas Tavam saindo da boca dele Na hora que eu fugi, foi a hora que eu fiquei tonto Mano, eu queria muito ir lá naquele canto lá, doido Eu também queria, só que eu não sei onde é que é Mano, eu tenho uma certeza que é aqui, ó Deixa eu ver se eu... Que canto? Eu vou lá fazendo um bagulho pra ela Tá, eu acho que é aqui, ó Eu vou tentar achar Eu acho que esse aqui é muco Ah, não, mano, de novo É o mesmo bicho? É o mesmo bicho Ah, esse bicho aí não tinha me ferrado, velho É... 443, 379 Ah, eu vou morrer, mano Ele me acerta mesmo com escudo Tu tá pra baixo? Tu tá tipo no ano Caraca, o bicho tá vira boa aí Ah, não, eu tô em cima Eu tô normal, eu tô na... Come boneco, pelo amor de Deus Mano, que diabo é isso, velho Esse bicho é um bosta, é? Caraca, tá pra ali, ó Tá pra ali, ó Periquito, desgraçado Mata ele, mano Sério, eu não consigo, velho Eu fico muito desesperado Vou tentar, vou te ajudar aí Olha isso Aí, tu foi mal Tu bateu, foi em mim, filho Foi ajudar, fez você atrapalhar Ó, tem tipo uns bichos diferentes, né? O importante é participar, tá certo? Tu não é? Será que eles são do mal? Fica lá com escudo Que gracinha, né? Ah, não, Zafiru, Zafiru É, tem nome de... Ó Que bonitinho Que cara de ser canto de boss, mano Será, hein? Sentry Stone Carve de Stone Que isso aqui, ó Ai, caiu, caralho Que susto Nossa, é uma menina Sai daí Nossa, eu me assustei muito, velho Sai daí, sai daí Mano A gente tem que se preparar pra ir pra esse lugar Não, mano Ó Tipo assim, ó Tu virou pra esquerda Mano Tu virou pra esquerda E eu vi um quadrado gigantão pra direita Aí eu... Que que é isso? Mano, na hora que eu cheguei perto Tu... Alguma coisa explodiu e tu gritou Eu me assustei muito, mano Eu tô achando que isso aí é uma sala de um boss, Ícaro Eu tenho quase certeza, mano Ó Eu queria minerar, Ícaro Bora tentar minerar Deixa eu ver se tem ore novo Eu vou procurar Eu vou ver aqui no... Ó Tem o... Gravitite ore Zenite ore Por que ele fica atacando bolinha lá? Tem que desviar ou quer? É Porque eu acho que dá pra gente fazer... Parada nova, tá ligado? Só que essa é chato mesmo Eu queria fazer uma armadura, doido Pra gente ir pra aquele canto Ícaro, aperta aí Tá vendo a nuvenzinha que tem do lado do teu personagem? Clica nela Ou... Cadê ele? Por isso que serve as coisas A gente precisa minerar, velho A gente precisa minerar Tá, bora fazer uma mina Onde que a gente faz a mina aqui na nossa casa? Mas é porque tu sabe que tem um limite, né? Então eu acho que era bom a gente ir pra um canto que já tem pedra Porque se a gente cavar aqui Vai ter uma hora que vai acabar Porque os blocos... Mas todos os lugares vai acabar, eu acho Não, então, mas se tiver... Tipo, pedra fácil A gente não vai acabar o negócio rápido logo Ó, pra ali, 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 ó Tem umas cavernas ali, então Bora, bora, bora pegar o... Tem um limite de mineração aí? Não é possível Mano, eu acho que essas árvores aqui devem dar ouro, mano Sai, 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 sai O que que é isso aqui, ó? O que? Ali, ali, ó Deve ser outro boss Mano, mano, mano Ainda bem que, né? Tá, a gente já sabe dois bosses, então, onde é que tá? Caso, a gente não sabe se é aquele outro lá Mas esse aí eu acho que deve ser certeza É, mano, eu tenho quase certeza que aquilo é bossa Fazer laguna mina A gente vai fazer dentro da casa mesmo, a mina, vocês também? Ah, tem muita coisa nesse mod, velho Depois a gente termina mesmo Um dia a gente termina essa casa aqui É porque tá tão legal explorar Sim É porque, tipo, fazer telhado Telhado é o que dá mais trabalho Pelo menos a gente tem um lugar pra voltar Eu já estacionei meu porco aqui Tô indo, ó Fazer aqui uma baliza, 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 baliza Não, não, não sai ainda não, relaxa aí Alô, voltou, voltou Estacionou A balizinha Abençoada As baleias voltaram Esse porco aqui que a gente algum dia vai abater ele Pouco não, doido É cachorro É cachorro, é verdade, foi mal É o Jozenas O Jozenas, você conhece? O Josumeir Josumeir Tá, bora fazer a mina Bora, bora Bora fazer aqui, ó Eita Ai, pô Foi mal, foi mal Abre aí que eu cavo um lado, tu cavo outro Cava logo, mano, vamo cavar logo assim Não, peraí, peraí Cava de três assim Porque daí a gente já pode pôr escada e fica muito mais de boa Cava de três Como assim de três? Cava ali embaixo Ó, se liga, cava ali embaixo Aí depois Um Dois Três Deixa eu fazer uma escadinha Ah, entendi Aí cava ali embaixo Aí começa do terceiro aqui Não, tu cavou de quatro daí Ah, entendi, entendi, foi mal Mas eu entendi A gente só vai parar aqui quando a gente achar um minério Ou cair lá pro mundo real Ó, tá fazendo com quatro Peraí, meu filho, que eu tô perdendo as contas aqui da... Tá, tá perdendo, tô fazendo errado Nem era isso, mas foi Meu filho é devagar e é difícil, né? É É É É É É É Rapaz Começou a subir É o último bloco Ó, mas é um minério isso aqui, eu acho Me dá 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 É É Ei Maluco Eu acho que só essa que sobe Então mano, tô procurando... Será que a gente deu sorte de achar uma delas só? Não faço ideia Gravity Ore é ali, Gravity Ore Hmmmm Eu tô com medo de quebrar ela Deve ser um negócio de gravidade, é isso? Não vai não, relaxa Bota tocha aí, boba Eu vou quebrar Quebra É com ferro, tem que ser com ferro Mas a gente não tem ferro A gente tem que pesquisar Como é que o Inair é aqui, bora subir por enquanto Eu falei errado Ferro, ferro, ferro Mas é o Zenite Daí o outro É esse Gravitite Vai ter que pegar ferro lá E os dois dá pra fazer item, tá ligado? Deixa eu ver qual é o melhor Esse Gravitite aí, 1.6 de ataque Não, 7 de ataque damage A espada O outro, o Zenite, a espada tem 4 de ataque Aquele ali é o melhor Ele deve ser tipo o diamante Então a gente precisa de coisa de Zenite Pra pegar o do diamante Pra quebrar ele, provavelmente É, bota isso aqui dentro de casa Pega aí tu, que eu tô com os itens cheios Daí, tá aqui? Tu pegou já Ah, tem um ovo aqui, ó Pegou o ovo Pegar o ovo Ai, bosta, o que foi isso? Ah, foi um desganchador É, a gente precisava fazer Ó, vou botar um baú de coisa importante aqui Dois ovo ele tem, né? Beleza Vamos separar as coisas na moral Que a gente sempre faz isso E acaba ficando tudo cagado, velho Ah, eu já sei o que eu posso fazer Pra acabar esse vídeo Já vai acabar o vídeo? Ué? Ela tá quase, ela tá quase Cadê o Tommy? Né? Vem lá atrás Já virou um clássico Deixa ela nascer aí Deixa ela nascer aí Ó Isso aí é só Vai, meu Deus Que bicho da bocona Eu pensei que tinha nascido, ó, doido Eu achei que tinha nascido Eu, eita Parou Tá quase, doido Tá quase A cria tá quase nascendo Meu Deus do céu Ei, doido Vou quebrar Não, não, não faz isso não Na moral, doido Vou quebrar, vou quebrar Ei, doido Mó tempão Ei Véi Tá brincando Tu vai agora o ovo aí, doido Mano, o bicho vai vir todo defeitoso Porque tu fica batendo, sei lá Aê, ó Vamos lá Aê, Colindia Dá só uma nele aqui, ó Tadinho Tadinho Quarto episódio, senhoras e senhores Não, não é? Estamos Comprindo pra falar Caraca, tipo, passa muito rápido Essa série tá muito boa, velho Sério, meu irmão, tá muito, muito, muito boa Os vídeos estão muito divertidos, velho E tipo, é um universo completamente novo Então o pessoal quer ver as coisas novas, velho A gente também não vai nem vir passando Não é? Tchau E até a próxima Tchau